O edifício Franginhas, projetado pelo arquiteto Nuno Teutónio Pereira, construído entre 1966 e 69, passou recentemente por um processo de reabilitação das fachadas e franginhas de ensombramento que lhe dão o nome. Detido pela família Franco Falcão, este edifício de escritórios, marco da arquitetura lisboeta, foi Prémio Valmor em 1971 e recebeu mais recentemente a classificação de Monumento de Interesse Público. A casa onde os meus avós viviam era aqui por baixo, foi de Molina, para construir o prédio Franginhas. Os meus avós viveram cá até 1966, o ano em que o meu avô morreu. O meu pai, que nessa altura era engenheiro civil, resolveu propor à minha avó que deixasse construir o prédio. A escolha do arquiteto foi feita em família, mas mais pelo meu tio mais velho, que tinha sido colega do Teutónio Pereira, no Liceu Pedro Nunes. Quando apresentou o projeto, acho que ficou toda a gente bastante admirada, porque nós queríamos uma coisa diferente, mas se calhar não tão diferente. Mas acabou por ser aceito, o Teutónio Pereira fez um excelente trabalho, uma coisa completamente fora do baralho, e o Teutónio Pereira realmente teve uma liberdade, que eu acho que ele nunca mais teve em lado nenhum, a não ser se calhar na Igreja de Gração de Jesus. A reabilitação integral das fachadas e franjinhas em betão aparente, e extravar a degradação deste material e recuperar o seu aspecto original. Todas as cores, tanto das palas, como do que ele chama o envelope, que é o próprio edifício onde foram montadas as palas, teve que ser acertada à tonalidade inicial, que foi dos trabalhos mais complicados. Foram muitas semanas e muitas reparações pequeninas, até se chegar à tonalidade certa escolhida na altura pelo Teutónio. Estas palas não têm função ornamental. Foram pensadas, desenhadas e feitas com base em estudos no LNEC. Permitem que a entrada da luz do sol nos pisos de escritórios seja feita de forma controlada e confortável e oferecem fragmentos de paisagem a quem está no interior. No final dos anos 60, o franjinhas inovou pela forma como o piso térreo se relaciona com a rua. Destaque para as obras de Eduardo Neri, aqui presentes. Disruptivo e emblemático, este é ainda hoje um imóvel que capta a atenção de quem passa na rua Brancamp, em Lisboa.